Fala, galera! Bem-vindo ao Corbute Eats! Hoje eu vou fazer um desafio delicioso e muito brutal. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, ativa o sininho para receber todas as notificações, segue lá nas redes sociais e bora que eu tô com fome! É isso aí, galera! Já cheguei aqui na Globo e tô pronto para fazer o maior pedido da história do aplicativo. Pedido bem variado, tudo organizadinho, tudo certinho. As comidas aqui estão quentinhas, beleza? Vai ser top! Vou começar a arrumar as coisas aqui. Galera, demorei uns 40 minutos arrumando tudo isso aqui. Aqui tem 5 quilos, 188 gramas de comida. Não sei nem quantas calorias, sei que vai ser brutal. E eu vou me dar o tempo de uma hora para comer tudo isso aqui. Então, desafio da Globo. Em 3, 2, 1, valendo! Cara, muito bom! Cara, comida suculenta. Isso é um filé de frango grelhado, arroz com brócolis e legumes. Nossa, tô com tanta fome! Beleza, o primeiro prato já foi. Vou colocar esse aqui embaixo dele. E vou partir para o estrogonofe. Tem que fazer um desafio do estrogonofe gigante aí. Tô devendo. Vou partir para os lanches agora. Tem um burgão com cheddar. Muito bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Mais um, bora lá Vou com o macarrão Um quilo de macarrão Um, bora lá É isso aí, galera Já foi mais ou menos uns 3 quilos e meio de comida Falta o crepe, os nuggets A batata e as sobremesas Além dos sucos, né? E vamos lá Nuggets É isso, falta o crepe, as batatas e as sobremesas Caraca, bora Música 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 Basta a batata e a sobremesa Música 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 Finalmente a batata acabando Nos 44, 43, 44 minutos mais ou menos Música 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 Temos aqui um brownie Um açaí e dois Eram sorvetes Eram, eram sorvetes Hoje 40 minutos aqui Eram, vocês podem ver Eram, vocês podem ver que o açai já está bem líquido E aqui, afinal de contas, já passaram E agora, só faltam os dois sorvetes Eu vou jantar, eu vou jantar, eu vou jantar, eu vou jantar em um só Música Nossa, agora sim Agora sim, deu pra matar a fome Eu vou até pedir um antiácido aqui pra ajudar na digestão Bom, enquanto ele não chega, o desafio foi concluído E outra coisa, se vocês fizerem uma comilança, aproveita e tira uma foto Me marca lá no Instagram pra eu ir lá comentar Beleza? E é isso galera, por hoje é só Se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá nas redes sociais E valeu! Música A Glovo me convidou pra ir no escritório deles A Glovo me convidou pra ir no... A Glovo me convidou pra esse... Pra bater o recorde do... Do maior pedido já feito O maior pedido de aplicativo... O maior... Acho que é melhor repetir tudo Esse é o maior pedido de delivery do aplicativo O maior pedido do Brasil De aplicativo Da Glovo Acabou E esse é o maior pedido de aplicativo... Não, peraí E é isso Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né?